Olá, como vai sua semana? José Carlos Ribeiro da Boa Saúde. Olha, muita gente me pergunta o seguinte, José Carlos, eu estou servindo o proteinado, eu preciso servir o sal mineral em coxo separado? A resposta é não. O nome correto do proteinado é sal mineral proteinado, tá? Nele já contém todos os micros e macros minerais, cálcio, ferro, fósforo, iodo, magnésio, manganês, selênio, zinco, flúor, não tem problema, pode servir o sal proteinado somente para os animais na dosagem recomendada. Inclusive, se você servir o sal mineral em coxo separado, você atrapalha o consumo do sal proteinado. Agora é o seguinte, ó, se você já compra o proteinado na sua região, sirva na dosagem do fabricante. Se você não compra, eu vou deixar um link aqui embaixo, é uma receita de sal proteinado para você preparar dentro da propriedade. Você vai ter confiança, porque você que mistura os nutrientes vai fazer a economia, é inteiramente grátis. Obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.